Eu sou a Ti Dependo de Ti, Senhor Tudo o que eu preciso Está em Ti, Senhor Não desejo nada além Do Teu amor Eu sei que ao Te encontrar Tudo ao meu redor florescerá És o Criador da natureza Contigo está toda a beleza Quero Te ver Te conhecer És a razão do meu ver Te amo, Jesus Dependo de Ti, Senhor Tudo o que eu preciso Está em Ti, Senhor Não desejo nada além Do Teu amor Eu sei que ao Te encontrar Tudo ao meu redor florescerá Tem clarinho isso nessa noite Éis o Criador da natureza 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 Eu sei que ao Teu amor Eu sei que ao Teu amor Vamos lá declarando a igreja do Senhor Junto a Ti Quero virar Bem pertinho, bem juntinho de Ti, Jesus Eu nasci É verdade, Senhor Só pra te amar Levanta as suas mãos pra lá Amado, meu Amado Amado Oh, Jesus Amado Meu amado 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 Você pode ser isso mais forte Que Ele é o seu amado Oh, Tu és o nosso amado 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 Meu Amado Meu amado Senhor Amado Tu és o nosso desejado Desejado Amado 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 Te amamos Te queremos Mais uma vez Amado 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 Mais uma vez! Amado, amado, amado Jesus Amado, amado!